Fala galera, começando mais um vídeo no canal Doggames, se você é novo por aqui já se inscreve e deixa seu like, vamos acompanhar esse jogão entre Fluminense e The Strongholds Domina Domina Tem espaço Condição legal Pede no meio Pede, bola trabalhada aqui Pede no meio Mais uma tentativa E olha lá na frente, ninguém, esse é o efeito que eu falava Boa virada Paga geral Exatamente pelo critério Começou a deixar o jogo seguir E agora deu o cartão Pediu na frente Pediu na frente Ajeitou Domina 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 Tem bolinha, tem gol Tem bolinha, tem gol Tem bolinha, tem gol Mais uma tentativa Sai do gol, a ideia era boa Beleza de bola Beleza de bola Beleza de bola Cai de rendimento, tem caído de rendimento no segundo tempo dos jogos E não era pra cair E não era pra cair, né Luiz Porque o jogo não é aquele jogo intenso, né De muita pressão O time aguerrido o tempo inteiro É uma troca de passe de forma mais lenta Não tem aquela intensidade toda Que faça você cansar no segundo tempo Não é pra acontecer isso Tendo domínio Marcado o impedimento Sport TV, somos todos campeões Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar Consegue o cruzamento E erra grosseiramente Que isso, hein Pede, bola trabalhada aqui Boa virada Usa o corpo, consegue o giro Pede, bola trabalhada aqui Paulo Henrique Ganso Cortou Tem jogo, tem jogo Esse é o climão do campo pra você Paulo Henrique Ganso Levanta a cabeça, faz o toque Está jogando com personalidade Pede, bola trabalhada aqui Domina Pede no meio Bateu colocado Pedeu na frente Saiu a bola Passe longo Passe longo Domina Olha a bola Bateu pro gol De disparo na direita O torcedor joga Empurra Sport TV Somos todos campeões Fiat Fiat E se que ele já está A bola É o clima E se que ele já está É o clima E se que ele já está Esperto faz uma roubada Domina Mais uma tentativa Faz a distribuição Tem a bola dominada Pede no meio Está jogando com personalidade Pede Bola trabalhada aqui Pede no meio Mais uma tentativa Deu o lateral Beleza de bola Ganha dividida Mais uma tentativa Pede no meio Condição legal Mais uma tentativa Bonito drible Pede no meio Paulo Henrique Ganso Mais uma tentativa Pate pra cima Bateu pro gol Olha a bola Lançamento longo Faz a distribuição Mais uma tentativa Mais uma tentativa Domina Boa virada Pede Bola trabalhada aqui Bateu pro gol Tem bolinha Tem gol Passe sensacional Marcado o impedimento Sport TV Somos todos campeões E agora vai mexendo o time Não tem outra saída O time não está Não está dando a resposta Sport TV Somos todos campeões Fiat Apple Você não dirige Você sente Passe sensacional Ajeitou Tem NBA no Sport TV 2 Jogo 3 da série Entre Houston Rockets E o atual campeão Golden State Warriors O que o Golden State Está jogando É uma grandeza Jogão Vai se acompanhar ao vivo Nove e meia da noite Amanhã NBA Clarionas Pede no meio Olha a bola Ótimo Ótimo Pede no meio Trabalhando na direita Domina Passa na boa Passa bonito A torcida gosta Agora começou a voltar um jogador de meio para que tenha sobra Porque está em cima dos dois zagueiros centrais Que veio agora para ter uma cobertura Para não ficar mano a mano Pede no meio Domina Esperto fazendo a roubada Foi só no corpo A falta foi bem marcada Pede no meio Pede no meio Está jogando com personalidade Domina 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 Cruzou Corta Fim de jogo Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Valeu demais Sport TV Somos todos campeões Siste Veja Caras Telefo turn Do R Ar Do Think sparked